Hum, infelizmente o câncer raro que sofre Anderson Leonardo do grupo Molejo piorou. Durante uma entrevista ao podcast RocinhaCast, o pagodeiro, um dos mais conhecidos do país, revelou as incertezas sobre o futuro da doença, que inicialmente era um tumor na virilha e agora se espalhou para os testículos. Segundo ele, quando notei que estava inchado novamente, percebi que era em outra área. Está muito desconfortável. É difícil até para vestir uma roupa, muito complicado. Recentemente, enquanto estava tocando, percebi que um casal estava me olhando. Eu queria me esconder em um buraco. O casal saiu e eu senti que estavam comentando, sabe? Várias vezes cheguei no camarim e comecei a chorar. Anderson também se queixou que muita gente chega próximo dele somente para perguntar sobre a doença, como ele está. E isso o deixa muito mal. As pessoas são tanto quanto invasivas, disse o cantor. E aí, o que é que você acha? É bem difícil conviver com qualquer doença? Imagina com um câncer. Curte, comenta, compartilha. Deixa sua mensagem no bloco social.